Paulo Silvino, nosso querido Paulo Silvino Nasceu no Rio de Janeiro em 27 de julho de 1939 E faleceu no Rio de Janeiro em 17 de agosto de 2017 Foi ator, comediante, músico, compositor e apresentador brasileiro Alguns destaques, fez alguns filmes Mas realmente, seu papel severino foi fantástico Em Zorra Total, Os Últimos Anos de Vida Participou de programas do Jô Soares Escolhendo Barulho, Praça Nossa Escolhendo Golias Escolhendo Professor Raimundo Apresentou, substituindo o velho guerreiro Chacrinha Quando ele estava doente Participou dos grandes programas de humor Como Faça Humor, Não Faça Guerra Satricom, Planeta dos Homens, Balança Mais Não Cai, Vivo Gordo Ah, entre tantos outros Foi um grande mestre do humor Paulo Silvino faleceu no dia 17 de agosto de 2017 Aos 78 anos de idade Ele lutava contra um câncer no estômago Ele faleceu em sua casa, na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio de Janeiro Ele foi cremado no Memorial do Carmo T cara E Cobertura